Olha pessoal, tem dois lotes para vender, dois lotes, é 6 de frente a dar 1 por 21 de fundo, os dois da 12 de frente por 21 de fundo, a gente está pedindo aí 50 mil nos dois, na entrada de Ipaciga pessoal, na chegada da cidade de Ipaciga Pernambuco, aí ó, vocês podem ver aí, na chegada, essa parte aqui o sol está andeando, né, não dá para vocês verem bem, não, andeamento do sol, a 50 metros para você pegar o asfalto ali, a pista, aí você tem que dar água a go, está indo para a rua e a, 60 horas em passada, água a go, a gente vai interessar de ligar para negociar hoje, já tem várias instruções aí, não sei se vocês podem ver aí, várias instruções, tudo aí é construído já, a rua já tem internet, tem nada, tem, né, energia, 50 metros para você pegar o asfalto ali pessoal, o rota é essa aí ó, eu estou caminhando aqui ó, e aí a rua, eu vou amachar a rua para vocês, quem tiver interessado aí, é só vocês ligar para negociar, ele está pedindo aí 50 mil nos dois, onde está, vou deixar na descrição do vídeo aí, tem várias rotas aqui, tem várias rotas aqui para vender, onde está sempre na descrição do vídeo pessoal, aqui ó, a rua é aí, menos de 50 metros para você pegar o asfalto ali, menos de 50 metros, não vocês podem ver aí ó, se tiver interessado ali, já para negociar hoje, tem outro rota também para vender pessoal, 60 por 20 isso aí ó, veja aí, aqui ó, eu tenho a mente, já tem várias asfalas construídas né, já o energia, internet e a nada, isso aí fica mais distante da pista, um pouquinho, a 100 metros da pista, eu vou mostrar a vocês aí, tem várias construção aqui já, vamos nessa rua aí ó, e já a outra rua, ele está pegando, quando pega de frente ao sol, a imagem fica mais ruim, eu vou mostrar para vocês aí, e aí está pedindo, onde é esse, pedindo 25, não é a pedida desse aí, pedindo, mas tem o preço de vender pessoal, isso aí é a pedida, mas tem o preço de vender, deixa eu mostrar para vocês aí, um rota bom, é 6 por 21 né, 6 por 21 pessoal, eu errei eles, é 6 por 20 né, 6 por 21, o rota aí ó, é a 100 metros para você pegar ali ó, o asfalto ali ó, a pista né, pé na 25, se tiver interessado aí, só você ligar para a Pedrosa, eu deixei o contato, tem aí na descrição do vídeo aí, para negociar, tá pedindo, tem o preço de vender, só venda ou troca em arremoto, troca em carro, em motos, troca em todos os... arremoto também pessoal, todos os rotos, arremoto, todos os rotos aí, todos os rotos aí, só ligar para negociar, e tem outro rota aí, então pessoal, 6 por 21, 6 por 21 aí ó, a mesma coisa, descina, esse é melhor ainda, é 2 ruas, pega 2 ruas esse aqui ó, pegando 2 ruas, e passa a rua, onde Pedrosa é esse? esse, 25 mil, 22 mil, 22 mil, 22 mil né, 22 mil pessoal aí ó, troca em arremoto né, é, troca em arremoto pessoal, 22 mil troca em arremoto, eu vou deixar o contato ali, atenção do vídeo aí ó, a 110 metros, para você pegar aí o asfalto, onde está, essa aí é o asfalto né, a pé é 95, no centro da Aguaru, no centro da Recife, tem vários rotos para vender e trocar, 6 por 21 aí ó, olha lá, e passeio a Pernambuco, pronto pessoal aí ó, tem outro rota aqui muito bom para vender, aqui ó, dizina, ele tem outro de frente, 18 de frente, 18 de frente, por 21, 18 por 21, aqui ó, de frente, dizina, vai um triângulo né, tipo triângulo né, pega desse posto aí ó, para onde ele está ali ó, a sobra ali ó, a sobra ali é um triângulo pessoal, é um triângulo a sobrina, é um triângulo, ele está pedindo 21 mil, troca em arremoto, todos os rotos, eu vou botar aí pessoal, troca em arremoto, todos os rotos, e passeio a Pernambuco, ali ó, ali a pé é 95, aí é onde os arros vai passando, eu só vou pegar de frente, ainda dá para vocês ver bem a cidade não pessoal, eu só vou pegar de frente, a imagem fica ruim né, esse aí pega uns 150 metros da estrada ali ó, da pé 95, sentida, Aguagô, Recife, Moeiro, todos os rotos que eu postar aí, troca em arremoto, deixa eu pegar aí a outra ensina, para vocês verem ali, mais ou menos, onde ele vai, e a minha, e para pegar ali, aí, final do, do terreno ali, e o contato, sempre está na descrição do vídeo, é várias rotas aí para vender, tem várias asas aqui também já, é de cima, vinte mil, vinte e um mil aí, aí vamos achar o finalzinho dele, para vocês verem aí, aí, vamos achar o final dele pessoal, todos os rotos, aí, arremoto, é na chegada de passeio pessoal, na chegada de passeio, vai até onde pedrosa mais ou menos, é esse aí, aí, pronto, até aí pessoal, vem, pega aí, pega aí, e posto o lugar, vem aí, pega a rua aí ó, vem para A, é o triângulo todinho, 18 é 21 de fundo pessoal, aí está dizendo que dá, a gente vai interessado aí, é ligar para negociar né, então troca arremoto, e passeio é Pernambuco, e tem uma outra rota aí pessoal, seis por vinte e um também ó, a gente vai interessado, todos os rotos, eu posto aí pessoal, troca arremoto, vamos troca arremoto aí ó, seis por vinte e um, o contato é o mesmo, eu vou deixar a descrição do vídeo, um goto de prana aí ó, na chama aí ó, também tem várias asas construídas, não sei se pode ver, aí, tem várias asas construídas, todos os rotos aqui, tem água, energia e internet viu, todos os rotos, é na chegada de passeio aí ó, a gente vai interessado, a 150 metros aí embaixo, para você pegar o asfalto, pegar o asfalto mãe, a gente vai interessado de ligar para negociar o ele, esse goto aí, seis por vinte e um pessoal, o loto de prana aí ó, loto de prana, o sol está andando aí, vinte e dois mil né, o valor, vinte e dois mil isso aí, troca arremoto, olha aí pessoal, esse goto aí ó, seis de frente para o vinte e um de fundo, o menino está pedindo vinte mil negros, promoção do dia, vamos aí, vinte mil reais, e passeio é Pernambuco, contatei, deixaram a inscrição do vídeo aí, e aí troca arremoto também pessoal, todos os rotos, eu posto aí troca arremoto, a 150 metros para você pegar a pele, noventa e cinco aí ó, pegar o asfalto ali ó, centro da Aguagô, a Recife, vinte e um mil reais, tem várias construção aí, construída, não sei se pode ver aí ó, tem várias construção aí, construída, o pessoal está pegando aí a imagem, está pegando de frente, vinte e um mil reais, vinte mil reais aí, promoção viu, primeiro que ligar, vai comprar esse goto aí ó, então compra o metrô, arremoto também ó, e também tem esse, esse goto aí para vender pessoal, de esquina também todinha aí ó, deixa eu mostrar para vocês, ali embaixo é cem metros para você pegar o asfalto ali ó, tem bastante asfalto ali ó, tem bastante asfalto ali ó, vai até ali ó, deixa eu mostrar para vocês aí, aí embaixo é cem metros para você pegar o asfalto ali ó, cem metros para você pegar o asfalto viu, todos os gotos que eu deixar aí, é desse nesse goto aí ó, todos os gotos aí, trouxe arremoto viu, trouxe arremoto, pode ligar para negociar o eiga aí, entra aí um metro com o eiga né, goto desse um aqui ó, seis de frente, aí peço, é dois gotos pessoal, a da gota aí é seis de frente para o vinte e um de fundo, a metragem dos gotos né, eu vou deixar vários gotos aí a venda, se você estiver interessado, entre em contato para negociar o eiga aí, então tem arremoto também, a rua e rua boa, não sei se pode ver, tem bastante morador, não sei se pode ver aí, bastante, mas é isso aí pessoal, deixa eu continuar aí para o próximo aí, e aí tem mais um goto bom para vender pessoal ó, dez por vinte, como a gente está pedindo aí, vinte e cinco mil, então tu vende um arremoto esse goto aí ó, difunde com essa asa aqui ó, nessa rua aí, é cem metros para você pegar a picha aí ó, na entrada da cidade também ó, na chegada de pássiga, não sei se pode ver aí ó, na chegada de pássiga, ele está pedindo vinte e cinco mil reais esse goto aí ó, é a chegada de pássiga Pernambuco né, um tato aí, vou deixar na descrição do vídeo aí ó, vou deixar na descrição do vídeo um tato aí, então tem vento pessoal, um meio troca também ó, tanto vento, um troca, a gente vai interessado e ligar para negociar o eiga aí, igual eu estou mostrando para vocês aí ó, dez de frente por vinte de comprimento, e tem esse outro aí também pessoal ó, a gente vai interessado, dez por vinte também ó, ele está pedindo vinte e cinco mil, pegado com essa asa aí ó, uma empresa, troca remoto também, se tiver interessado, vou deixar o contato aí na descrição do vídeo, para você ligar e negociar, então tem vento, um meio troca remoto, se tiver interessado, ligar para negociar o eiga, e aí pessoal, tem um outro outro aí para vender ó, dez de frente por vinte de fundo, vinte e cinco mil, uma pedida aqui ó, dez por vinte, e ó, tem a mente mania barro, e passilha Pernambuco, a cem metros para você pegar o asfalto ali ó, na entrada da cidade pessoal aí ó, na entrada da cidade ali ó, pé noventa e cinco ali ó, igual eu tenho esse aí ó, se tiver interessado, então tem vento meio troca, vou deixar o telefone dele na descrição do vídeo aí, se tiver interessado ligar para negociar o eiga, esse igual tá aí ó, dez de frente por vinte de fundo, troca, troca e moto e faz todo jeito, se tiver interessado aí ó,